E agora eu vou lutar pra Guinar. Guinar? Eu vou dizer que... Eu vou levantar aquele que tá sofrer por amor e pedir ajuda. Ele? Eu tô aqui na área. Eu só acho que eu tô sofrer por amor e sentir uma dor no pé da torta. Pode ouvir Maiara e Maraíza que o pau a chorar. Eu tô chorando pelos cantos. É chorão, né? Tá inventando, sabe? Alô? Ô, pra quem tá falando? É o quê? Quem pergunta o senhor? O que é que tá falando? Ô, pra mim da Dinato, é? Sou, sim. Seu Dinato, a gente tá ligando pro senhor pra resolver uma coisa. Que o senhor tá passando em um momento difícil, tá com uns problemas, né? Assim, muito complicado, não é isso? Não tô passando... Eu não tô passando de problema nenhum. Ô, o senhor tá sofrendo, né? Não. Eu tô feliz. Por que que o senhor tá negando, seu Dinato? Que tá sofrendo, hein? Porque eu não estou. Hã? Não tô sofrendo de nada, não, rapaz. A gente soube que o senhor até pensou em entrar aí num vício, né? Umas coisas aí por causa desse sofrimento. Não, não. Eu não. Eu tô fora disso. Eu não bebo, eu não fumo. Sê. Eu tenho o Deus comigo. Mas aqui no relatório do senhor tá dizendo que o senhor tá sofrendo por outra pessoa. Não. Porra. Aqui não diz porra nenhuma. Eu não contei minha vida, não disse minha vida a ninguém? Ó, pois aqui tá dizendo o nome da pessoa que cê tá sofrendo por ela. Eu digo quem é? Vou falar de quem é. Ó, o nome dela é Daphne. Mas o senhor conhece ele por siço. Que é lá do salão. Vai te arrombar? Hã? 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 Cala seu c**o, seu viado, safado. E cadê o namorado de Cício, de Nath? Tá no seu c**o entrando. Sabia que Cício é o mesmo, Daphne? Seu cachorro, se ocupe, seu malandro.